Subi a gente em Itaió Vim da seresta recebi um convite Nesta cidade resolvi ficar Lá conheci uma loira charmosa Que bem mais tarde foi me apaixonar Com esta moça eu me casei Minha família comecei a formar Por muitos anos morei em Itaió Cidade linda que aprendi a gostar Esta é a sina de um viajante Pela estrada resolvi seguir Adeus amigo, povo hospitaleiro Em cada lembrança vou me despedir Eu vou embora mas levo a saudar Dos meus amigos que aqui vão ficar Nesta viagem eu não vou sozinho Minha cordona vai me acompanhar Por onde quer que eu ande eu sempre levo a minha sanfona junto Deixei Itaió em Santa Catarina E hoje estou aqui no Paraná Aonde moro também tenho orgulho Cidade boa como aqui não há Estou pertinho de Curitiba Minha amizade é muito grande Estou feliz com minha família Morando aqui em Fazenda Rio Grande Estou feliz com minha família Morando aqui em Fazenda Rio Grande Um abraço meus amigos aqui na Fazenda Rio Grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.